Uma saudação à família Canção Nova, a todos os que são também Canção Nova e Cursilhistas de Cristandade. Uma saudação aqui, do coração do Alentejo, desta Vila de Fronteira, neste Santuário de Nossa Senhora de Vila Velha. Uma saudação muito especialmente à família Canção Nova, no Alentejo e na Arquidiocese Dévora, ao movimento dos Cursilhos de Cristandade. Uma das formas de preservar depois da vivência do Cursilho, a que nós chamamos o quarto dia, o resto da vida, depois da experiência dos três dias de Cursilho, é o pequeno grupo. Existe a possibilidade do grupo de amigos, da partilha de vida, da reunião periódica, aonde em amizade e confiança fazemos a estrada da conversão, em que a palavra de Deus nos educa, em que partilhamos uns com os outros a estrada percorrida, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a mês, conforme a possibilidade de cada grupo. Grupo, o treia, grupo de grupos e escola de formação, são os métodos que o movimento apresenta para a perseverança dos Cursilhistas, métodos e meios. Hoje, Eduardo Bonin diz-nos este pensamento, sou a pessoa mais anormal deste mundo, mas sempre estou a apontar a normalidade das pessoas do mundo. Este pensamento é muito belo. Com que apreço Deus me criou? Com que ternura e detalhe Deus me fez? Eu levo em mim a minha diferença, porque Deus pôs em mim o primor da sua criação. Ninguém é igual a ninguém, embora sejamos todos iguais, como filhos de Deus, na nossa dignidade. Somos todos uma anormalidade, porque não há uma norma que nos faça em sério. Não somos produzidos em fila, não somos robôs, não somos peças que se tornam autómatos de um senhor, mas faz-nos livres. Cada um de nós é único, irrepetível, no seu olhar, no seu timbre de voz, nas suas impressões digitais. Não há uma atitude que seja determinada previamente, mas na nossa vida tudo passa pela liberdade. É esta beleza que nos caracteriza. E ao olhar para nós, nós vamos descobrindo na diferença perante os outros. Somos enviados a um mundo que nós dizemos normal, porque somos um movimento que assume a dimensão da laicidade, dizemos que vamos para o mundo normal, que não somos contemplativos de clausura, que não somos pessoas com dinâmicas de vida encerradas em comunidades, digamos, fechadas. Somos cristãos inseridos naquilo que nós dizemos a normalidade cotidiana. Então temos que ser esse milagre da normalidade. Com a nossa diferença, com o dom que Deus me concedeu, com a minha originalidade, eu tenho que ser um contributo no meio deste mundo, como pedra de sal, como pedra de fermento, como luz que ilumina. O Senhor fez-me para ser seu testemunho. E é exatamente aí, na normalidade do mundo, que eu vou ser essa presença de Deus. Importa muito que eu seja o que sou e que não faça nunca aquela caminhada na busca da imitação, de procurar adaptar-me, num sentido pobre, a um mundo que muitas vezes é imundo, que eu esteja no mundo sem ser do mundo, sendo como Deus me criou, na minha fé, no meu compromisso com Ele. Que eu esteja neste tempo, levando em mim o tempo de Deus, o tempo da salvação, o Kairos, que no meio de uma normalidade, muitas vezes marcada pelo vazio, pela solidão existencial, pela falta de sentido, eu seja o anormal, que tem sentido, que tem presença de Deus, que leva em si uma luz, o anormal, porque tem um sorriso que vem do coração, amado por Deus. Não tenhamos, não tenhamos medo de ser diferentes, assumamos a diferença que nos dêem de sermos filhos de Deus. E como fermento, procuremos que este mundo saia da sua normalidade, ou seja, de mundo e mundo, para se tornar de novo mundo de Deus. Fique connosco, porque o mundo de Deus é fraterno e solidário. O mundo de Deus é humanizado. Fique connosco, para juntos, fazermos esse mundo melhor. Aqui nos reunimos, mais uma vez, neste programa da Ecolouras, este programa, digamos assim, de parceria entre o movimento dos Cursilhos de Cristandade e o sistema Canção Nova de Comunicação. De facto, sem a Canção Nova de Comunicação, seria muito difícil nós levarmos para além esta experiência, dando-a a conhecer a todos, que é um Cursilho de Cristandade. O Sr. D. Francisco disse-nos no passado programa, e como eu lhe pedi, porque nos deixou uma pulga atrás da orelha, falou-nos muito na reunião do grupo, na importância, na necessidade da reunião do grupo. Isso obrigou-me, também a mim, a estudar um bocadinho para preparar este programa. Então, o que é que eu fiz? Eu fui ao Testamento Espiritual do Eduardo Bonin, porque ele, de forma muito simples, muito sintética, nos explica isso. Antes de cumprimentar, de saudar o Sr. D. Francisco, convido-vos a pararmos um bocadinho e a ir perceber o que é que o Eduardo Bonin diz sobre a reunião do grupo. No livro O Meu Testamento Espiritual, ou seja, naquilo que o Eduardo Bonin deixou registado em cartório notarial, um dos capítulos, o capítulo 5º, ele dedica aos meios de perseverança, a reunião do grupo e a ultreia, como garantia de perseverança no amor de Cristo e no amor aos irmãos. Estou na página 37 a 39, para quem quiser acompanhar com a leitura do livro. Então diz assim o próprio Eduardo, Estas verdades, feitas convicção pessoal e levadas para a vida, isto é, momentalizando-as, tratando de metê-las no viver de cada momento, dão sentido à vida e com ele otimismo e alegria de viver. Isto é o que os corcilhos de cristandade querem conseguir e o que, pela oração de muitos e a colaboração entusiasta de alguns, têm conseguido desde então, sempre que se têm confiado em Cristo. Onde se têm dado corcilhos com este propósito e esta motivação, a Igreja de Ocesana, cada Igreja de Ocesana, tem podido contar com um grupo de leigos que, ao cuidar-se do seu crescimento na fé, mediante os meios adequados, estão dispostos a viver no amor de Cristo, no mesmo lugar onde Deus os plantou, que é, sem dúvida, onde podem dar maior fruto. Quando os retiramos do lugar e os carregamos com obrigações colaterais, o entusiasmo decresce e pode ser até que acabe por apagar-se. Para ir conseguindo que isto não suceda, o Senhor inspirou-nos a reunião do grupo e a participação na ULTREA. Vimos que a pessoa tem dois polos, um polo pessoal e o outro social. Do pessoal, cuida a reunião do grupo, e do social, vai cuidando a participação na ULTREA. O Cursilho de Cristandade persegue uma só finalidade, que o Espírito do Senhor se encontra em Cristo com a liberdade da pessoa humana e que esta, ao descobrir que é amada por Deus, muda os seus horizontes e a sua perspectiva, porque se deu conta de que Deus o tem em conta. Quando isto sucede, produz-se normalmente um processo de conversão pessoal, o que exige dos dirigentes, sacerdotes e leigos, um cuidado personalizado, atento e detalhado, seguido e conseguido por meio da amizade, sem pressões paternalistas, nem ajudas não solicitadas, que não fazem mais do que demonstrar que se ignora que, nos batizados, conscientes do seu batismo, a graça de Deus atua sem cessar. Graças a Deus temos sabido e comprovado que a liberdade humana dirige-se sempre ao que percebe como um bem. Mas que nem sempre acerta, isto quer dizer que não sou tão ingênuo ao ponto de pensar que os cursilhos de Cristandade são uma fórmula mágica que nunca falha e que tudo repara. A liberdade do homem é um mistério incompreensível. E não são poucas as vezes que o homem perante o imediato se esquece do verdadeiro. São Paulo já nos disse isso na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 16. Em verdade, não compreendo o que faço. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Senhor Francisco, muito obrigado por nos receber aqui nesta sua casa. Estamos no seu conselho, não é? No santuário da sua terra, Natal, digamos assim. Sem dúvida. Nossa Senhora da Franqueira, em Barcelos, santuário deste arcipestrado e ao mesmo tempo uma marca da nossa nacionalidade. Um santuário construído na Primeira Dinastia, no tempo de D. Afonso Henriques, de um modo muito concreto, por Egas Muniz, celebrando a paz, a franquia, a franqueza, a franqueira, nesta montanha, assim denominada Serra da Franqueira, foi construído o santuário em louvor de Nossa Senhora do Rosário. É muito bom estar aqui. Com toda a franqueza também, o senhor D. Francisco deixou-me apreensivo. nós sabemos que foi a primeira atividade que o Eduardo Boni apresentou aos cursilhistas, a reunião de grupo. Agora, preciso, e todos precisamos, que nos expliquem antes de mais o que é uma reunião de grupo e para que serve. uma saudação de novo a todos os nossos telespectadores e amigos desta grande rede de comunicação Canção Nova, que vai da imagem ao som. Não podemos nunca esquecer que nosso senhor Jesus Cristo viveu em grupo. É impressionante. Ele vem no seio de uma família, a humanidade, Sagrada Família de Nazaré, e logo a seguir ele parte e faz um grupo, chama. Nesta atitude de Jesus descobrimos que o cristianismo é essencialmente comunitário. E Eduardo Boni percebeu que a solidão é morte e que o grupo é conversão. Porque o grupo dá muito trabalho. Nós temos que lidar com feitios, com temperamentos, temos que lidar com histórias de vida, temos que fazer a descoberta de facto da unidade, da comunhão na diversidade. Isto acontece com a conversão. A conversão à caridade. Quando nós aceitamos o outro como ele é, começámos a construir a amizade. Quando exigimos ao outro que seja como eu o quero, começámos a ter a dificuldade. Eduardo Boni percebeu com muita clareza que não era possível viver-se o cristianismo de uma maneira intimista e solitária. Então, propôs dois tipos de grupo. De uma maneira muito metódica como Eduardo Boni sabia fazer. Com quem quero e com quem devo. Vamos perceber primeiro o último. Com quem devo. Imaginemos que numa escola de dirigentes ou numa circunstância determinada de uma outreia há um tema que depois de ser apresentado merece ser aprofundado através de uma partilha e essa partilha deve ser em grupo. Então, o cursilhista deve estar habituado a compartilhar em grupo. Naquela outreia, para aquele tema, divide-se a outreia em grupos que vão trabalhar exatamente no aprofundamento na compartilha daquele tema apresentado. Este é um grupo com quem devo. Porque foi estabelecido ali na metodologia na orgânica daquela outreia com quem é que eu me ia reunir. Imaginemos que é feito um grupo de trabalho que vai cuidar do pré-cursilho de uma outreia. Vai pensar nas pessoas que vão fazer parte da nossa lista de convidados para um cursilho. Porque são pessoas que nos sugerem pela sua vida, pela sua presença nos ambientes, uma atenção especial e um convite a vir ao cursilho. Esse grupo que vai cuidar do pré-cursilho é um grupo com quem devo. A mesma coisa imaginemos um grupo que cuida do pós-cursilho, da organização de atividades que vão fazer a continuidade do cursilho. Por exemplo, um pré-cursilho de casais, melhor dito, um mini-cursilho de casais, por exemplo, um retiro de mudança. Esse grupo que cuida dos aniversários dos cursilhistas, que cuida, por exemplo, dos momentos difíceis de tornar a comunidade presente nos funerais dos familiares e entre queridos dos cursilhistas, as pessoas que cuidam das festas do movimento para que se celebre os grandes momentos do ano litúrgico e do ano civil em família cursilhista, esse grupo chamar-se-ia um grupo com quem devo. Agora, o grupo com quem quero. Este é, de facto, o nervo da perseverança, que depois do meu cursilho eu me junte com alguns cursilhistas por quem eu sinto estima ou porque o seu testemunho me tocou ou porque há uma vizinhança e uma proximidade paroquial ou porque fomos juntos ao mesmo cursilho, que façamos um grupo de amigos que se vai reunir periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, na dinâmica da perseverança da mensagem recebida no cursilho. Esse grupo é com quem eu quero. Pode-se reunir rotativamente na casa de um dos elementos, pode-se reunir à mesa de um café quando assim entenderem. É um grupo que tem por grande finalidade a compartilha do tripé do viver cristão. A minha dimensão da piedade, da oração, a minha dimensão do estudo, do aprofundamento da fé e a minha dimensão da ação, do testemunho, do compromisso. Este grupo pode ser composto só por senhoras, só por homens, ou misto, homens e mulheres. A experiência que eu tenho é que pode ser, por exemplo, também em casais e também tenho a experiência só de homens e só de mulheres. Posso dizer que na Arquidiocese de Évora, onde trabalhei neste movimento, foi necessário parar os cursinhos entre 1974 e 1982. Não houve cursinhos de 1974 ou 1982. E as outreias também terminaram. O movimento permaneceu na Diocese em localidades como Évora, Estremôs, Elvas, Vendas Novas e Regengos de Monsarás, em pequenos grupos de cursidistas que, fazendo este grupo com quem quer, mantiveram o carisma vivo e que foi depois a causa do relançamento do movimento em 1982 no curso 60. Mas, deudor Francisco, há uma questão que o Dom Juan Capu escreve no seu livro da prática à teórica ou à teoria que os grupos devem ser pequenos. No máximo cinco, diz lá o Dom Juan Capu. É um grupo pequeno, de facto. Não haverá a tentação a certa altura de quase se acabar, digamos assim, o motivo de conversa, o motivo da amizade? Eu digo isto e tento perceber porque o senhor Dom Francisco falou-nos num plano, num programa de vida. Um grupo pequeno ajuda num plano de vida e já agora, qual é que é o plano de vida que nos falava? O grupo deve ser pequeno até para caber numa casa. Eu estava a perguntar isso porque falou na casa de um, na casa de outro, no café. O grupo deve ser pequeno. Eu diria número ímpar, no máximo nove, mas nove já é grande. Já é preciso haver condições para isso. Receber nove casas, nove pessoas numa casa e quando a casa tem também a família presente, imaginemos que não estão na sala da reunião do grupo mas estão em casa, é uma casa muito cheia. Imaginemos um apartamento de cidade, um T3, um T2 ou um T4, nove pessoas já é grande. De facto, entre os cinco, sete, seria um grupo equilibrado. também é preciso perceber que o ambiente, o aquário, a envolvência é a amizade. É necessário acontecer a amizade. A amizade vai fazendo-se pela lealdade, pela transparência, pela vivência em comum de momentos alegres e momentos difíceis. Por isso, um grupo amadurece ao longo dos anos. Quando nós falámos do plano de vida, o que é o plano de vida? Lembrámos-nos todos que no último dia do Cursilho, no rolho místico Vida em Graça, chegou o momento que se chamou tradicionalmente, durante muitos anos, o momento do alfaiate. Do alfaiate, porquê? Porque não era um pronto a vestir que eu visitava e adquiria um fato já pronto em que eu tinha que me meter dentro dele. não, é um pronto a vestir, mas com alfaiate privativo, que me faz o fato do meu tamanho. Fazemos, então, a folha de serviço, aonde aparece oferecimento de obras, aonde aparece visita ao Sacrário, Eucaristia, oração do Terço, leitura espiritual, meditação, direção espiritual, confissão. E nós, nesse rolho, elaboramos um plano, todos nos lembramos, e sabemos que elaboramos o plano com a circunstância de vida que vivemos, no contexto profissional, no nosso horário de cada dia, nas circunstâncias da família, poderemos ter, enfim, muito pouco tempo, ou poderemos ter muito tempo, somos pessoas aposentadas, por isso elaboramos o plano espiritual para cada dia à nossa medida. Esse plano é partilhado entre todos na reunião do grupo. Toda a gente sabe que eu, por exemplo, me comprometi a fazer oferecimento de obras, a ir à Eucaristia três vezes por semana, incluindo o domingo, vou à segunda, à quarta e ao domingo, ou vou à sexta, sábado e domingo, porque o meu fim de semana me permite, que me comprometi a rezar o terço diariamente, que me confesso mensalmente e na confissão me encontro com o meu sacerdote, a quem me abro nos problemas da minha vida e nas alegrias da minha vida. Então, o primeiro momento é exatamente compartilhar como foi a semana. Imaginemos que a reunião do grupo é semanal. Em cada um diz, eu consegui ou não consegui, eu nunca rezei o terço, eu rezei o terço duas vezes, também rezei pela minha esposa, que percebi que estava com mais trabalho, assumi o terço dela. Fazemos, portanto, a compartilha da folha de serviço. Com muita intimidade. Com muita intimidade. e a primeira conquista que se faz num grupo com quem quero é exatamente a conquista da confiança. A conquista do sigilo, da confidência. É um grupo de amigos autêntico. Depois, nós programamos, por exemplo, fazer o estudo a partir, imaginemos, todos nós decidimos ler um capítulo do Catecismo da Igreja Católica. O capítulo sobre o batismo, sobre os povos de batizados. Então, nós compartilhámos um bocadinho que foi da nossa leitura. Houve um que não conseguiu pegar no Catecismo, houve outro que até sublinhou aspectos e compartilha, e aquele que não estudou enriquece com o que estudou. e depois fazemos, enfim, o propósito de estudarmos todos, não é? E tem coragem, não pares, olha que é interessante, não é assim tão pesado, tu vais ver que se não consegues ler o capítulo todo, lês metade, mas depois voltamos aqui a conversar. E finalmente, a ação. A ação tem uma metodologia muito própria. Seria difícil nós resumirmos o que fizemos cristalmente falando durante uma semana. Todos os dias fomos pais educadores dedicados, fomos um casal que procurou entender-se, mas escolhemos um facto, momento mais perto de Cristo, onde é que eu senti Cristo mais presente, onde é que eu o vi, onde é que ele me apelou, onde é que ele me bateu à porta? E houve uma circunstância de uma pessoa que tinha uma dívida e não me conseguiu pagar, uma pessoa que me pediu um apoio e eu já não tenho muito tempo, mas tive que arranjar tempo para esse apoio e o meu momento mais distante de Cristo. Aqui mete-se a intimidade do grupo. Onde é que eu estive mais longe de Cristo? Olha, gritei com o meu filho. Não fui capaz de olhar para aquele tipo que me magoou e eu mantenho ainda rancor no meu coração. Claro que isto não é uma confissão pública, é uma confidência que eu faço se tenho já ambiente para ele. Nós se encontramos uma pessoa no comboio, somos capazes de estabelecer um diálogo, imaginamos uma viagem de Lisboa ao Porto com a pessoa que vai à nossa frente. Falámos da política, falámos do desporto, falámos da problemática da paz no mundo, falámos de uma notícia do jornal, somos capazes de nos encontrar com um amigo, aí nós já contámos um problema de um filho, aí já somos capazes de nos abrir numa dificuldade que tivemos em relação ao emprego, até porque falhámos e fizemos um disparate e perdemos o emprego. E depois encontramos-nos, por exemplo, com a nossa mãe, encontramos-nos com um irmão íntimo, nós falámos de nós, no mais profundo, nós temos uma atitude como postura, temos uma imagem pública, nós temos o modo de estar em sociedade, mas ali nós somos capazes de tirar a máscara e dizer à nossa mãe que estamos a sofrer, que as coisas não vão bem, que não é aquilo que parece. Ora, bom, são três graus diferentes de intimidade. O grupo vai fazendo este caminho do primeiro grau ao terceiro grau e em que grau está não pode forçar. deve estar exatamente no grau de intimidade que foi construindo. Então, essa partilha do momento mais próximo e do momento mais distante de Deus acontece no senso comum de cada elemento e na necessidade que tem de compartilhar, desabafar a sua circunstância concreta. Uma coisa muito importante é que um grupo não tem um chefe, não tem um líder. São todos líderes do grupo, todos intervêm. Imaginemos, era preciso dar início e terminar que seja a pessoa que recebe em casa. E é muito interessante depois o grupo partilhar alguns momentos, a certa altura passam a ser famílias de famílias, não é? Então, compartilhar também uma festa, um passeio, um piquenique. Mas, importa perceber que o grupo nunca pode perder a sua especificidade, nunca pode passar de um grupo de vida a um grupo de recreio, um grupo de vida a um grupo digamos de amizade e de lazer, de festa. Tem que permanecer sempre na identidade. A festa acontece pela alegria do encontro e quando for necessário e conveniente saudar a festa pois que se celebre e juntos tomar um café pois vamos fazer a nossa partilha também no café. mas que nunca percamos a identidade do grupo. Uma tentação muito grande é começar, por exemplo, a compartilhar refeições. A certa altura torna-se pesado, cansa. O grupo tem que ser prático porque é para toda a vida. É interessante encontrar grupos de cursilhistas idosos. Às vezes, já com os cursilhistas viúvos ou viúvas, eu já me encontrei em circunstâncias muito comoventes até ficar só um elemento do grupo. É importante dizer que o grupo de amigos do Bonin permaneceu e eu o conheci em Palma de Maiorca pois eram pessoas da idade de Eduardo Bonin eu encontrei-me com o Eduardo Bonin algumas vezes algumas das quais já depois dos 80 anos dele e aí nós víamos com alguma emoção aqueles homens a caminhar desde 1944 e por isso o grupo tem que ser muito prático não pode ser um grupo que crie estruturas pesadas tem que ser um grupo de transparência um grupo de presença pode ter também alguma atividade se há um membro do grupo que está doente e não visitá-lo pode fazer por exemplo o compromisso de ajudar a recolher alimentos para o Banco Alimentar contra a Fome pode assumir o compromisso de ir à cadeia que é uma atitude muito própria dos cursos sobretudo dos grupos de homens pode assumir a responsabilidade por exemplo de periodicamente visitar alguém mais só e este trabalho tem uma consistência enorme porque o ótimo seria que o grupo convidasse um novo elemento para o grupo e esse novo elemento para o grupo era um pré-cursil o grupo levava esse irmão ao cursil e ia buscá-lo e integrava-o no grupo a verdadeira técnica do pré-cursil sabemos-lhe técnica entre aspas passaria exatamente por ser os grupos a convidar os novos elementos e quando o grupo crescesse e já não fosse sustentável pelo número então dividia-se o grupo passaria a constituir dois grupos seria de facto esta a forma mais natural de criar um berço para os neófitos os novos cursilistas chamemos-lhe assim os que descobriram a beleza do seu batismo de novo esse ambiente é o mais natural para o trabalho do pré-cursil há um grande desafio a fazer claro que a sociedade tem muitas marcas de individualismo a sociedade hoje tem muita dificuldade em confiar vivemos um tempo marcado por muitas desconfianças por causa da violência quando nos tocam à porta nós espreitamos ao óculos quando nos pedem boleia na estrada nós temos muito medo de parar e levar a pessoa quando vamos fazer um pagamento a uma bomba de gasolina à noite temos receio por causa do nosso cartão multibanco cartão de crédito vivemos num mundo assim muito difícil para a construção destes grupos por isso fica este apelo profético que a solidão é uma morte e no cristianismo aplica-se a mesma regra cristão só é cristão que desfalece sabemos que uma brasa no meio do chão se apaga o lugar dela é na lareira que uma verga um vime se parte facilmente um molho de vimes é resistente ao joelho é necessário estar com o outro em grupo e depois ir em grupo à outreia para que a outreia seja o grupo dos grupos esta partilha é também um desafio porque em tempos marcadamente individualistas os grupos são desafio a abertura do coração ao alargamento da tenda interior ao acolhimento do outro sem forçar nunca sempre na liberdade na beleza da amizade é de facto um encanto pertencer contar com um porto de abrigo que é um bom grupo de amigos e assim o senhor dom francisco aceitou o meu desafio de nos explicar o que é que era uma reunião de grupo como funcionava como deve funcionar quais as características fundamentais mas deixou-nos um desafio também a todos não termos medo de formar reunião grupos de amigos para viver a reunião de grupos de amigos porque só assim nós de facto mantemos acesa a luz da nossa fé e a esperança de sermos santos e tudo fazermos para sermos santos como o pai do céu é santo obrigado senhor dom francisco muito obrigado eu por mais este dia por este desafio que nos lança e também por ter acolhido este meu desafio peço-lhe que voltado para nossa senhora reze por todos os cursilhistas por aqueles que já têm grupo e por aqueles que ainda não encontraram no grupo e o senhor do francisco ao falar na confiança na intimidade na confiança é um trabalho interior também muito grande porque as circunstâncias da vida levaram que muitos perdessem confiança não em deus mas a confiança nos outros porque muitas vezes foram abusados na sua confiança na sua confiança não é então convidável voltado para nossa senhora esta mãe que houve aqui e acolhe a oração de tantos filhos e nós temos sentido isto aqui também neste tempo de gravações que peça que seja no fundo a voz de todos aqueles que não podem neste momento ter a voz para pedir a intercessão de nossa senhora da confiança para viver a confiança e o grupo na amizade aquilo que eu apresento a nossa senhora neste santuário da franqueira no monte com o mesmo nome em Barcelos é exatamente a capacidade de renascer de recomeçar sempre nós compreendemos que a dádiva da vida é de facto o grande segredo do nosso Senhor Jesus Cristo quando nós damos a nossa confiança quando nós nos propomos partilhar uma caminhada de vida estamos a dar ao irmão uma possibilidade estamos a abrir ao irmão um livro que é a nossa própria vida por isso o irmão pode usufruir muito dessa confiança não há nada que ajude alguém mais do que sentir-se que é alvo de confiança que os outros confiam nele nossa senhora confiou nos apóstolos ali no cenáculo mesmo sabendo que eles fugiram e abandonaram o seu filho olhando para Pedro nos olhos apesar dele ter negado o seu filho nossa senhora não desistiu de vez eu sei que pode acontecer e acontece com frequência a dificuldade nesta confiança nos outros mas é uma escola afinal nunca haverá comunidade nunca haverá igreja se não houver confiança porque a igreja é por natureza comunidade é exatamente o estarmos à volta do mesmo senhor nesse fio de ouro que nos une e não se vê que é o seu amor por nós ao sentirmos-nos amados por ele nós sentimos-nos uns dos outros aqueles que são amados no mesmo amor não gostaria de acentuar de tal maneira a necessidade de um grupo que alguém ao não ser capaz de viver em grupo se sentisse excluído pode ser cursilista na outraia no grupo com quem devo quando lhe é pedido para fazer algum trabalho e o tempo é o melhor remédio que cura as dificuldades que possam acontecer o tempo de facto é como o sal cura e vamos descobrindo sempre verdadeiras amizades inesperadas pessoas autênticas neste caminho da vida e aí sim poderá vir outra vez a possibilidade de constituir um grupo que Nossa Senhora do Pentecostes que Nossa Senhora do Espírito Santo esposa do Espírito Santo nos conceda esse dom da confiança intercedendo por nós junto da Trindade aquela força do amor de Deus que fez com que muitas línguas se entendessem na mesma língua que povos muito diferentes nas suas culturas fossem um único povo e que vivessem ali a descoberta de um Deus que une que congrega uma nova humanidade à sua volta e com a força do seu fogo que queima gelos e ilumina noites que derrete frios e que é capaz de curar porque o fogo também cura que o Senhor esteja no meio de nós e seja o encanto da nossa vida de uma vida com os irmãos por isso que a bênção dele se derrama em todos nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém hoje não termino como é habitual com o Decolouras mas com aquela frase que tanto marca cada curselhista Cristo conta contigo e tu conta com a sua graça Sou Rosa Maria venho da Diocese de Coimbra sou da Diocese de Coimbra fiz o meu curselho faz agora em fevereiro 29 anos foi uma experiência única na minha vida porque foi uma transformação foi uma consciência a especialização do que era ser cristão este encontro pessoal que eu tive com Jesus Cristo transformou de veras a minha vida o meu casamento a minha vida familiar eu era uma jovem tinha 30 anos e portanto a minha relação em casal e com as filhas foi completamente diferente eu antes já era já era uma pessoa próxima de Jesus Cristo se bem que só fazia as coisas quando tinha ou só iria à Eucaristia e participava da vida cristã quando quando me apetecia hoje sinto e a partir dessa data senti que foi diferente senti e sinto hoje cada vez mais que é uma necessidade que eu tenho de ir à Eucaristia de ter este encontro com os outros que são a comunidade e que faço comunidade e que sou igreja também quando estou com eles ao longo destes 29 anos desta experiência tenho cada vez mais amadurecido a minha forma de ser realmente igreja de ser testemunho de Jesus Cristo mas claro tenho sempre as minhas falhas as minhas limitações que sou humana não é? e portanto caio a torto e a direito tenho mais também essa consciencialização do que tinha que antes não tinha aquela noção de que hoje eu portanto reconheço mais as minhas falhas do que anteriormente e tudo tudo isso faz com que eu vá cada vez mais amadurecendo e crescendo nesta fé de Jesus Cristo de colores e